Exatamente amigos, hoje viemos extrair leite de pedra, sim, sim, e viemos ver aqui Pop Playtime no Roblox Bom, agora que o país já... Eita, pô, sensibilidade alta, caramba, meu Deus, é do jogo, meu Deus, meu Deus, o jogo trava, calma Bom, depois que assim, eu já zerei Pop Playtime automaticamente, sou um Pro Player, que que é isso aqui? Ah, olha, tem como usar? Tem sim, tem sim, relaxa, confia, tem sim Star mode, gift shop, que merda é essa? Eu vou seguir minha vida normal como se eu não tivesse visto isso Meu Deus, verde, rosa, amarelo, vermelho, meu Deus, é muito alto, cara, beleza, qualquer volume mínimo, isso Verde, rosa, amarelo, vermelho, verde, rosa, amarelo, vermelho, meu Deus, como que vocês estão aqui? Vocês não dormem, mano, vocês não dormem não, mano? Verde, amarelo, rosa, vermelho, verde, amarelo, rosa, vermelho, verde, amarelo, rosa, vermelho Mano, por que tem uns caras dançando? Mano, a gente tá indo para o Playtime, cara, por que os caras tão dançando aqui? Tem Top Donator? Meu Deus, o cara deu 15 mil Robux Verde, eu esqueci tudo, verde, mano, nem tem o que fazer ali, mano, não tem o que fazer ali, velho Beleza, calma aí, se eu vim aqui em Star Mode, o que acontece? Tipo, se eu clicar aqui, ó, bosta nenhuma Meu Deus, eu fui teleportado Que? Eu fui para um outro jogo? Meu Deus Cara, eu tô no speedrun de Pop Playtime Meu Deus Meu Deus, meu, meu, meu santo Jesus Vou vir aqui, dane-se, que que é isso? Players Time, tá Capítulo 2, vindo logo Capítulo 1, de Panda TM3 Ué, mas, mas caramba, tem como correr? Não, mas tem como pular, beleza Eu tô com um mano aqui, né, pelo menos um maninho Tá, é, verde, rosa, amarelo e vermelho Aparentemente ele é mais esperto que eu, né Eu não sei como que ele conseguiu ver primeiro que eu Que? Que? Verde, rosa, amarelo e vermelho Oxi, mas que cacete Oxi, a fita? Mas tem como? Mano, que que esse cara tá falando? Estamos aqui pra achar a flor, tá? Cara, eu tô literalmente no Pop Playtime no Roblox Se eu me assustar com isso aqui, eu troco meu nome, velho Seriamente, velho É no Roblox, cara Roblox não vai me dar susto nunca Deixando muito claro E esse jogo aqui tá muito suave, mano Vindo de green videotape Eu já achei, já coloquei ali Eu vou ser obrigado a ver isso aqui Igual no jogo original Cara, esse aqui tá bem feito até Comparando aquela bosta que eu tava com pouco Todo respeito Mas aquilo lá que eu tava há pouco tempo atrás, velho Tá, beleza Verde, rosa, amarelo e vermelho Eu ainda lembro as cores, amigão Pai é bom de cor Ah, você tá trolando que não tem como passar, né? Mano, e aí, irmão O que que nós vamos fazer aqui? Tá bom Ah, tem que realmente Que? Aquilo aos dedos Verde, rosa, amarelo e vermelho Verde, rosa, amarelo e vermelho E aí, irmão Tem como você me liberar? Cadê o mano? Ele tá ali, ó Ele tá lá brincando Tá fazendo justo, né? E aí, de boa, maninho Tranquilo, velho? 250 aí, pessoal Esse vai ser o meu parceiro de hoje, né, mano? O cara é o parça Verde, rosa, amarelo e vermelho Me libera, cacete Como é que faz pra me passar, mano? Oh, meu Deus Eu acho que o jogo pensa que eu sou burro, mano Check this security room Tá, eu falando There must be a bottom of something Tá, aqui lá tem um botão, alguma coisa Verde, rosa, amarelo e vermelho Tá, só eu clicar Verde, rosa, amarelo e vermelho Enter Cagou pra mim Verde, rosa, amarelo e vermelho Enter Aê, foi Agora eu consegui Ou foi o cara que conseguiu Talvez pode ter sido Tá Ah? E o bagulhinho que eu uso? Ah, o buggy buggy lá Buggy, huggy, huggy, buggy Dane-se Ele vai sair agora pra me atacar, né, velho E no jogo original Ah, olha It's a huggy, huggy É Agora me tira daqui, pô Vambora Oxi Ah, tá, beleza Tem que clicar no botão Cara, se for igual o jogo Esse aqui, esse é muito bom, mano Se for, né Mas assim Se eu não tenho os bagulho Como que eu vou fazer os puzzles? Se eu não tenho os bagulho Os negócinhos Como que eu vou pegar os negócios? Tipo, tá ligado? Eu vou na frente, Danice A gente tem que abrir aquele bagulho Tá Com a mão azul Mas não tem mão Acha a mão azul Tá Cara, de onde saiu essa música? Vou pro teatro A mão azul aqui Era isso? Ué, era isso? É, é, bom Cara, eu tô totalmente sem entender muito o jogo até agora Mas tudo bem É porque eu gastei boa parte Tem que fazer o parkour pra eu subir O bicho vai me matar, né Ah, não vai não Beleza Não, relaxa, amigão Tô com o meu parça aqui Mas eu acho que eu sou bom no parkour, viu, véi O jogo tá travando um pouco aqui Mas pode ficar tranquilo Porque o pai, ele é bom no parkour, viu, véi Pode ficar de boa O pai, o pai, ele é O pai é bom, o pai é bom O pai é bom no que faz O pai é bom no que faz Cadê o maninho? Peguei a chave, beleza Cadê o maninho? Ele tá só me olhando, legal Ele tá só me olhando, né, véi Tranquilo, tá na paz Tá na paz, tá na paz Nesse momento aqui O desgraçado vai sumir, né Ou ele sume depois Por que eu tô indo sozinho, véi Ah, tá, tá aqui agora Caraca, o jogo Let's find the control panel Tá Meu Deus, mas o jogo laga muito Cacete Oxi, oxi Ó, isso aqui não tá igual original não, hein, mano Tá errado essa merda aqui, viu Essa merda tá errada, viu, mano Isso aqui não tá igual original não, viu, mano O bagulho tá batendo aqui Tá errado isso aí Que? Vou seguir o maninho aqui Mano, que merda de barulho é esse, véi? Oxi Mano, que barulho é esse, véi? Meu Deus, mano O barulho é horrível, cara Mano, que barulho é esse, véi? Quê? Que barulho é esse, mano? Que bagulho é horrível Eu pensei que ia tirar a lente de pedra aqui Tá foda Ih, irmão, vamo lá Vambora, pô Queria saber por que eu tô indo na frente E ele não tá vindo junto comigo, véi Tipo, pô, eu tô fazendo tudo solo, mano Ele tá fazendo nada, maninho, aqui Só tá me olhando Tá ligado? Oh... Shit O Hugwug lá sumiu, véi Tá, tranquilo Pra onde que eu tinha aqui mesmo? Eu sou burro, foi mal, não lembro Pra cara Vem, irmão, me segue aqui, pô Vai deixar ele sozinho e fica foda É pra cá We have to find the flower, tá? A gente tem que achar a flor Beleza, entendi, mano Era mais fácil a gente ter virado e ter ido embora, né? Mas tranquilo, mas tudo bem Testing O que que é isso aqui? Será que ele tá me seguindo porque ele... 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 Mas, ué Ué Oxi Mas, ué Ele tá me seguindo porque realmente ele não sabe do jogo Meu Deus, irmão Por que tu tá me seguindo, véi? Tá seguindo eu, eu tô perdido, cara Tô seguindo o cara mais idiota do mundo que tá seguindo, véi Quer ver que essas caixas vai cair? Ó, fica vendo Não O que que aconteceu? O que aconteceu? Ué Eu quero entrar aqui, mano O que que aconteceu? Beleza Aqui é o que? Nada Cara, realmente o cara tá me seguindo, véi Não é meme, ele tá realmente... Filha da... Cara, isso aqui não tem nada a ver com o jogo original, véi Não tem nada... Não era isso que... Não era isso que... Não era isso que era o combinado aqui, não, mano Não tem nada a ver com o jogo original, essa merda Ó, aqui tem a ver com o jogo original Ó, o zague bug aqui, ó Fofinho Ah, até agora tá suave Então eu devo scare jump, tá ligado? Só jump scare Scare jump, tudo faz, dá na mesma? Tá, deixa eu atravessar aqui Cacete, mas esse cara ele é mais burro do que eu, mano Eu pensei que ele ia me ajudar Ô, ô, ô Ó, o cabeçudo ali, ó Tá seguindo o mesmo bagulho do jogo original, mano A gente vai dar... Vai dar bosta aqui Vai dar merda Daqui a pouco vai começar a dar grande merda Tá, eu tenho que procurar os bagulhos, né? Vai lá, irmão Pega aí, vai Faz a boa, pelo menos Pelo menos procurar você sabe, né? Não é possível Mas já? A gente só achou um Tá bom, então Vambora Vambora, né, mano Cadê o cara? Por que o cara não tá junto comigo, mano? Oxi Cacete Ah, tem dois lugares pra ir Eu vou por aqui Por aqui tem um bagulho aqui, ó Aqui, ó Oxi, não Não era por aqui, não O cara também não vai, mano Mas o cara é um medroso, né, véi? Meu Deus Mas esse é um bunda mole, viu, mano Olha que eu sou medroso aqui, véi Caramba Eu nunca vi alguém mais medroso Tão medroso assim, mano Caraca, véi Que bunda mole, mano Caracara medroso, mano Que merda é essa? Por que tá fazendo barulho aqui? Tá, beleza Alguém tem que ligar o bagulho lá Mano, pelo menos eu não tô jogando Eu ia falar Pelo menos eu não tô jogando sozinho Mas eu tô jogando praticamente sozinho, véi Eu tô andando Eu tô fazendo tudo E o mano tá ficando lá atrás, véi Ele tá esperando eu fazer tudo pra depois Olha lá Ele esperou eu subir aqui em cima Pra depois vir, véi Cacete Mas é um belo de um bundão, né, véi? Calma aí Eu tenho que ligar todos os bagulhos aqui Um pato Putz É agora, mano Tem um bagulho pra pôr Nossa Nem tem um bagulho A gente vai ter que vir pra cá Meu Deus Que merda é essa? Irmão, ou tu pula Ou tu vai morrer, véi Pula Pula O bicho vai vir dali, ó Eu não vou nem esperar você Ó lá Ó lá Ó lá Ó lá o torto vindo Ó lá o torto vindo Ó lá Ó o torto vindo Todo torto Todo torto Ué, mas eu tenho que correr pra cá Ah, tá Beleza Vambora Oxi O que? Ué, caramba Perdi? Pra onde eu vou, mano? Pra onde eu vou? Ah, eu tenho que ir pro lado ao contrário É óbvio Ó o torto vindo aqui de novo Todo torto Vai, vambora, amigão Vamos, vamos, vamos Não espera o torto vindo, não Vambora, vambora Não para pra olhar pra trás, não Tá, eu tô parando Mas beleza Você não tem que parar Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Isso aqui é um, mano Aqui é um labirinto, véi Por que o Roblox Deixa eu fazer tudo mais difícil? Por que você tá me seguindo? Eu não sei pra onde eu tô indo, cara Por que você tá me seguindo, mano? Eu não sei o que eu tô fazendo, véi Mano, tá muito claro Eu não sei o que eu tô fazendo Eu passei sem saber o que eu tô fazendo Eu ganhei Não, pera Eu carreguei esse cara aqui, véi Eu carreguei você, mano Eu ganhei Mano, ele tá me esperando pra eu entrar primeiro Em todos os lugares que eu vou, véi Eu tô vendo que realmente Ele tá me esperando toda vez Pra eu ser o primeiro a entrar, véi Esse cara é muito desgraçado, mano Toda vez ele tá me esperando pra eu ser o primeiro a entrar, cara Tá, beleza Agora vai ter a boneca aqui Vai acabar, é isso Muito easy Ó, capítulo 1 Beleza, zerei, né? A boneca aí, ó Eu ganhei? O que acontece se o bicho me pegar, cara? Será que o bom O meu boneco no Roblox só explode? Sei lá Só some? Eu quero ver, mano Agora eu quero muito ver, véi Porque foi muito suave Total Players Não sei o que lá Tem uma lista aqui de quem terminou mais cedo Top 30 donators Não Queria muito ver essa lista de tipo De quem conseguiu terminar mais cedo, tá ligado? Tá, eu vou com essa mina aqui, ó Ah, ela quer ficar solo Entendi Tá, eu vou com qualquer outra pessoa Dane-se Tá, beleza Tem eu e mais quatro pessoas aqui, véi Três, sei lá Tem bastante gente aqui, véi Bom, agora vai ser algo pra gravar Mas eu quero ficar pro bicho me pegar, véi Eu quero ver qual que vai ser do bicho Tá, beleza Vai vir toda aquela merda lá Vai vir toda aquela falação Aí eu vou ter que ir Fita Parará, parará Taca a fita aí Cara, o jogo é muito diferente do jogo normal, véi Sério Já peguei a fita, taca a fita ali Já vi a cor lá também Qual é a cor? Só pra me lembrar a cor Eu também não sou... Não posso ser burro Vamos lá É... Verde, rosa, amarelo e vermelho Verde, rosa, amarelo e vermelho Tá Verde, rosa, amarelo e vermelho Verde, rosa, amarelo e vermelho Verde, rosa, amarelo e vermelho Tá, tranquilo Tranquilo Cara, eu uso sempre o maluco que tá focado, né Pink, yellow, red É, verde, rosa, amarelo e vermelho Green, pink, yellow, red É isso mesmo Team play É, galera Já mandei ali pros caras, né, velho A brava Já logo falei, né O que tem que fazer, né Green, né, tá ligado Green Cadê? Green, pink, yellow, red, né, mano Cara é bom, cara é bom Cara é bom E se a gente vai invadir o maluco de brinquedo Tem que invadir com... Tem que invadir com... Daquele jeito, tá ligado Daquele jeitão Ah, os caras vão lá pegar o bagulho E vão abrir, já Vou ficar aqui, já Elas não são burras? É, esse maninha também não deve ser burro, não Não é possível Bom, se vocês começarem a focar Porque eu sou youtuber E não zerar a merda do jogo Eu vou ficar muito puto, velho É sério Não tô brincando O último cara ficou correndo atrás de mim O tempo inteiro Dessa vez eu não vou deixar isso acontecer, não Vou morrer Eu vou morrer Eu vou deixar o bicho me pegar Eu quero ver o que acontece Vocês estão todos feados Tem que ter de mim, viu Eu vou deixar Eu vou deixar Vou deixar o bicho me pegar Não tô com medo, ué Não tô com medo Não tô com medo 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 de um bicho me de Roblox Cara Tá, beleza Verde, rosa, amarelo e vermelho Verde, rosa, amarelo Para de falar na minha cabeça Vermelho Enter Aí é foda Verde, rosa, amarelo e vermelho Enter Reset Enter Reset Verde, rosa, amarelo e vermelho Enter Mano Verde, enter Rosa, enter Amarelo, enter Vermelho, enter Impossível Reset Verde, rosa, amarelo e vermelho Enter Verde, rosa, amarelo e vermelho Cara, agora foi, beleza Nossa Bom Dez anos para eu conseguir essa bosta, velho Meu Deus, velho Cacete Welcome to Playtime É Welcome to É, acaba o Welcome to Não tem mais nada depois Hug your egg Cara, esse jogo é Mano, é incrível Mas o jogo é bonito, cara Tá, agora eu quero ir lá logo lá pra frente, ó Quero Passar logo essa merda aqui Eu quero chegar na parte que o bicho vai atrás de você E tenta te devorar, tá ligado? Pra eu ver o que acontece Se eu chegar perto Provavelmente ele só vai me derrubar, mano É Vai derrubar meu personagem O bom é que todos eles são gringos, velho Eles são tipo Um tá falando que tá com medo O outro só falando que nunca jogou Muito bom, mano Muito, muito bom E bom, eu já joguei, né O pai já é o próprio player O cara já é o Entendeu? O cara já é o homem, né, mano The man is here O homem está aqui It's him Inemajon Toma Quero ver quando o bicho Quero ver quando o bicho vier Eu abandono todo mundo Porque eu vou embora Vou deixar Vou fazer todo tipo de merda Sem I am scared Já tá Vocês estão assustados? Ó lá Agora vai ter que meter o Do parkour, né, mano O foda é que toda vez Eu jogo essas merda solo E os caras Ó lá Igual agora Vou ter que jogar essa bola solo de novo Será que tem como apugar ali, não? Fazer o parkour aqui Pra Legal, cai no parkour Travei Tá, beleza Deixa pro cara ali fazer o parkour Ele não vai cair, né É facinho de fazer esse parkour aqui Já fizeram já, tá tranquilo Aí já tá feito GG Tá, agora a gente vai Vim aqui O pai já tá treinado, né Essa é a real O pai já tá treinado Beleza, vamos lá Fica vendo todo mundo no chat Gritando agora Oxe, cadê um? Oxe Um quitou Ó Um ficou com medo O que? Caraca, legal Ficou com medo Outro quitou Caraca, o cara ficou com medo também Quitou Cara, que incrível Quitou duas pessoas Que da hora Não pensei que isso pode acontecer Será que ela também vai quitar? Eu vou ficar solo Ela quitou Mano, ela quitou Cara Gringo muito bundão, né, velho Bando de medroso, cara Bando de medroso, mano Bando de medroso Bando de medroso Ainda bem que o pai está aqui, né, velho Relaxa Eu tô aqui pra daqui a pouco o Região Me pegar ali e ver o que acontece Na última vez eu joguei solo também Então, dane Isso vai mudar nada Nessa aqui eu tô solo Foda Sempre no final só resta eu, né Esse que é o foda Cara, todo mundo quitou, velho Incrível Que incrível, mano Todos quitaram Todos, restou só eu Todos quitaram Tinham quatro pessoas Quatro pessoas quitaram Quatro pessoas quitaram Agora vai parecer que eu tô falando sozinho no jogo, né Porque, bom Ninguém vai falar comigo Ninguém? Eu tô solo? Cara, nessa porta aqui, ó Cara, eu tô falando comigo e comigo, velho Que foda Eu tô falando sozinho Eu sou esquizofrênico Total no jogo Confirmado Esquizofrênico Cara, eu falo sozinho, mano Ó, vai aparecer a mão do boneco de posto aqui, ó Ah, não É o barulho Ah, irmão Agora o pai já tá pronto, já Relaxa, velho Agora eu já sei já o que vai acontecer Olha lá Eu tô sozinho falando comigo mesmo, olha lá Me too Eu também Eu tô com medo Eu também Eu mesmo me respondo Que eu tô com medo Agora vai vir um bicho Vai cair aqui na minha cabeça Tá em paz Tá em casa Relaxa Caramba, meu personagem é muito estranho Ele fala sozinho, velho Ele fala total sozinho, mano Cara, esse Bom, vamos ver o que vai acontecer agora Se eu deixar o Hug Ou o Hug e o Bug lá Do cacete Me acertar Foda que a última vez Quem achou os bagulhos foi o cara, né Agora, bom Olha o bicho ali Vai, irmão Fica aí com a cabeção lá pra fora Vai pra você ver o que vai acontecer Com você Eu não vou fechar essa merda dessa porta Olha lá Tá Pega Vai, vamos, pega Pega Aí Pronto, foi É o GG, né, mano O cara é o GG, né, mano Pra fazer mais rápido que isso aqui, mano Só se eu Desbugar o jogo E atravessar pra última fase Em segundos, velho Sou bom no que faço Quero ver agora o que vai acontecer Aqui tá suave já Aqui tá tranquilo É, GG Você não me assusta mais, irmão Tô Mano, eu tô Eu tô baqueado já Contra qualquer susto, mano Eu tô Mano, eu tô com Dez colete aqui Contra qualquer susto, mano Você não vai me assustar mais, jogo Ninguém ferrando, mano Tá, pronto Agora eu tenho que ligar A merda da luz ali em cima Cara, fica foda Que eu tô falando comigo, velho Olha só Eu falo comigo E comigo mesmo Eu falo comigo E eu me respondo no jogo É incrível Meu personagem, ele é literalmente um louco Vai, vem pra cá Vai fazendo Vai fazendo seus pulos mesmo aí, vai Agora vai abrir a merda do bagulho ali Daqui a pouco Vai vir o bicho Aí, ó É agora É agora que a gente vai descobrir O que o tal do Hugwug faz Eu acho que ele só vai, tipo Literalmente, sei lá Mesmo É como se fosse um Um SQR, tá ligado? Uma pegada Olha lá, tá quebrando ali já o corno Olha lá Parou ali Ele vai quebrar ali, ó Vai sair dali Todo duro Vai sair todo duro ali, ó Vai sair todo duro Bom Eu só vou ficar parado E vou ver o que ele faz Eu quero ver Eu quero muito ver o que ele faz Vai lá Vai, me acerta Vamos Vamos Vai, vamos Mano, que desgraçado Que jogo esquerda Um jogo de Roblox, cara Chega Pra mim já deu Corno Pra mim já deu Pra mim já deu Pra mim já deu